Fala folgados, aqui é o Falcão, mais um Vamos Jogar Ghost of Tsushima, no episódio passado nós encontramos um velho amigo, Ryuzo, que nos deu esse belo kimono, que aumenta o nosso dano, pois é, 15% a mais de dano, meus caros folgados, eu prefiro causar mais dano do que receber menos dano, que é o que fazia a outra armadura nossa, tá? Então hoje nós iremos continuar a nossa aventura, prosseguindo aqui com a história, né? Eles estão com fome, tá? Os homens do acampamento do Turgiuso, e pra eu conseguir recrutar todos eles, a gente precisa dar uma força, né? Então vamos atacar aí um acampamento mongol, quem sabe, pra roubar comida pra esse povo? Então simbora, né? Olha só, tá muito legal essa armadura, tá muito legal o folgados, a gente tá parecendo o Kenshin, né? Só falta trocar a cor do kimono pra roxo e branco, enfim, simbora, vamos lá conversar com eles, caramba, vamos ver aqui no mapa, onde nós temos que ir aqui, Jornada do Jin, no conto do Ryuzo, meu velho amigo Ryuzo, juntou os mercenários, Ronin, chapéus de parede, ele parece ser o líder, e concordou em salvar o Lord Shimura com uma... Com... De menta, com uma condição, né? De... Não consegui pensar em nada pra gente fazer aqui o final da frase, mas enfim, então tá. Ô, calma lá, cara, deixa eu marcar aqui primeiro, né? Calma lá, Ryuzo. Que pergunta você quer fazer, meu caro? Pode fazer. Cadê ele? Quem é ele? É você? Ah, tá aqui. Sobreviveu à invasão. Quase não sobrevivi. Uma mulher chamada de Una. Uma aldeia me tirou do campo de batalha e cuidou de mim. Você sempre teve sorte. Como você e seus homens escaparam? Corremos. Se prepare como quiser. Vejo você no antigo cemitério. Hum, eles correram, né? Interessante. Tá bom. Bom, é pra gente se preparar e encontrar ele no cemitério. Esse daqui é o meu cavalo? É, né? Vamos lá, Nobu. Esse é o meu. Isso, é ele mesmo. Vamos. Cadê a venta? A venta nos leve até o cemitério. Vamos roubar os suprimentos para alimentar os homens. Para podermos tomar a nossa ilha de volta, né? Opa, achamos um pássaro aqui no meio do caminho. Vamos lá, meu cara. Onde que você vai me levar? Ah, é sério? Eu vou ter que pular aqui, cara? Não, não faça isso comigo, pássaro. Tá, tem um lugar para a gente sair ali. Será que ele volta? Volta aqui, pássaro. Eu já te perdi, cara. Onde que você tá? Tá ali, tá ali. Já vi, já vi. Vamos lá, Nobu. Vamos ver o que ele quer, né? Aqui tem um lugar para sair. Opa! Quase que eu caio. Aqui, ó. Beleza. Calma lá. Espera aí, pássaro amarelo. Não vai embora não, carambas. Vamos ver aqui o que nós temos. Aham. Pássaro. Cadê o pássaro? Tá ali. Vambora, vambora. Aonde é que você vai me levar na praia, cara? Será que tem formosas mulheres? Não? Não sei. Vamos ver. Ah, a vila de pesca de Ohama. Interessante. Compor haiku. Compor um haiku? Caramba! Até isso a gente faz no jogo? Tá bom. Então vamos compor um haiku. Eu não faço a mínima ideia de o que isso aumenta pra gente. Refletir sobre a morte. Tá. Use o R para olhar ao redor. O fluxo sem fim. O que mais? Sem medo de levantar. O que mais? O toque frio do chão. Não. Vamos colocar um negocinho um pouquinho mais feliz, né? Sem medo de levantar. A gente pode olhar aqui na virilha da estátua. Que coisa mais esquisita. Preso ao ontem. Livre e em paz. Muito melhor, né? Livre e em paz. Puxa vida. O fluxo sem fim. Sem medo de levantar. Livre e em paz. Um haiku sobre a morte. Interessante. Bandana da morte. O fluxo sem fim. Caramba! Não, essa eu quero ver. Bandana da morte. Cacilda. Uou! Puxa vida. Que legal! A gente vai ter que usar, né? A bandana da morte. Pra pôr medo. Né? Nos nossos oponentes. Nossa bandana ensanguentada. Vai botar medo nossos inimigos. Cairão perante nós. Então tá. Vamos chamar aqui o nosso cavalinho. Cadê? Nobu? Vambora. Estamos a 300 metros ainda, Nobu. Mais longe agora que a gente seguiu o pássaro, né? Estamos chegando aqui. Olha só, um cadáver no meio do caminho. Várias flechadas. Caramba. Oh, tem três flores aqui. Cacilda. Ou será que são duas somente? Uma... Não, três mesmo. Três de uma vez só. Que beleza. E podemos sair por aqui. Eu tô vendo ali o cemitério. Ali na frente, será? E eu já percebi que ficou de noite, né? Só pra dar aquele clima de medo. Tigo, a gente não tem medo. Nós somos um guerreiro bravo. E corajoso. Nada de medo. Cemitério. Tako. Zudama. Sim, foi onde ele falou que ia encontrar a gente. Só falta esse cara atrair a gente. Apesar que ele teria... Se ele fosse atrair a gente, ele teria traído lá no acampamento dele que ele tá cheio de guerreiros. Que fazem parte do grupo dele, né? Não teria por que ele trair a gente aqui no cemitério. Vamos ver. Como eles atracam navios tão grandes? Nunca vi nada como eles. Eles estão conversando ali, ó. Aonde que tá aqui? Venta. Nos leve. Tá, é pra lá mesmo. Ahá. Achamos os maleditos. E aí, meus caros. Tranquilos. Ryuso. Cheguei, meu. E aí? Qual é o seu plano? Óbvio. Claro. Não é roubar. É retomar o que é nosso. Caramba. Só nós quatro? Sério? Nós vamos dar um jeito, Ryuso. Isso é comigo mesmo. Olha só. Que legal essa torre. O conto do Ryuso. Ha, 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 ha. Que isso, pô? É o narrador falando o título da missão. Meu explorador voltou. Vamos. Beleza. Ah, não. Tem várias pessoas aqui, ó. São cinco no total. Se pedirem reforços da Bahia, vamos ficar feços. Não, são quatro. Seis. Comigo de curioso. Quando eu destruir o sinal deles, ataque. Vou matar você. Se matarem, e vim, e roubem a comida deles. Não tem graça. Ha, 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 ha. Vamos lá. É naquela torre, então. Hum, hum, hum. Oh, calma lá, calma lá. Tá, eu agacho também. Agacho também. Eu sou perito em agachar. E ficar ser sorrateiro. Aliás, perito em ser sorrateiro, não em agachar. Pegou, pegou mal isso daí, né? Ah, farol de Tutsu. Inutilize o alarme do farol. Evite ser detectado, tá? Se eu não me engano, eu tenho alguns pontos pra gente gastar. Tenho dois pontos, folgados. Técnicas. Ah, nós já aprendemos as técnicas que eu queria aqui, né? Na... Na samurai. Vamos colocar em fantasma agora. Nós temos várias opções aqui, ó. A gente pode aumentar a nossa determinação. Salve-se da derrota quando estiver ferido. Mas a gente nunca é derrotado, né? Então não tem necessidade agora. Após vencer o confronto, dois inimigos se precipitarão, ficando vulneráveis a um golpe fatal. Isso é legal, né? Aumenta mais um do golpe fatal, né? Quando a gente coloca aquele... Quando a gente confronta os inimigos, né? A gente pode melhorar a nossa concentração, que é o arco. Desacelera o tempo brevemente. Isso também é legal, mas... Pouso seguro. Rola antes de chegar ao chão para evitar danos de queda, com exceção das mais altas. E temos também detecte inimigos mais distantes, ouvindo maior foco. Só que as próximas, né? As próximas habilidades são muito boas, ó. Assassinato em cadeia. Assassine dois alvos próximos rapidamente em sucessão. Assassine três alvos próximos. Caramba. E esse aqui é o Mauro brilhante que surge ao redor dos alvos de assassinatos para indicar quando os aliados deles serão alertados por suas mortes. Isso é bem interessante, né? Vamos começar a virar um fantasma de verdade? Então vai. Pouso seguro. A Yuna cai rolando após longas quedas. Muito bom. Truque de ladra. Assassine dois alvos próximos rapidamente em sucessão. Vamos pegar esse aqui também. Tem muitos. Preciso atacar mais rápido. Matar outro enquanto o primeiro sangra. Isso mesmo, meu caro. Vamos lá. Vamos pôr em prática isso agora, né? Eu espero. Inutilize o farol. Tá, o farol é lá em cima. Já entendi. Tá, vamos ver se tem alguma entrada por aqui, folgados. Não. Não tem nenhuma brecha. Vamos procurar uma brecha, porque eu amo entrar em brechas. Espremer-se. Forte o rira. Uh. Olha só quem tá aqui. E aí? Beleza? Que isso? Bom. Já fiz besteira. Eu apertei o triângulo uma vez no quadrado. Fô, seu animal. É, então, folgados. Rebobina, rebobina. Vamos fingir que nada aconteceu, que eu sou um samurai, né? Muito experiente, bravo e que não erra. Vamos fingir que nada aconteceu. Assassinar. Vem cá. Muito bom. Ninguém viu. Excelente, excelente. Vamos lá, vamos lá. Vamos prosseguir, vamos prosseguir. Vamos ver quantas pessoas tem aqui. Ah, tem dois. Uh, ele tá de frente. Cacilda, ele tá de frente. Isso não tá nada legal. Cadê o sino? Vem, vamos pegar o sino. Bombardente, kunai. Não. O sino tá aqui, ó. Isso. Joga o sino pequenino, sino de Belém, pra chamar a atenção do mongol, filha da mãe, que vai morrer. Não rimou, folgados. Peço perdão. Vem cá. Vamos lá. Vamos ver. Quem que vai vir aqui me encher a paciência agora? Vamos jogar o sino. Ele vai chamar... Vai chamar só ele. Isso é bom. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Beleza. Então joga o sino, caramba. Isso. Vem cá, cara. Vem cá. Chega mais, chega mais. Venha. Até mim. Ele da mãe me viu. Como assim? Ah, que delícia. Ali são dois folgados, então. Eu acho que a gente consegue matar, hein. Vamos usar aquela nossa técnica agora. Abrindo bem devagar. Vai. Vai. Tá, eu consigo assassinar os dois? O que que é isso? Assassinar em cadeia. Beleza. Ah, eu achei que ele fazia automático, mas a gente tem que apertar. Beleza, matamos os dois. Olha só que bando de palhaço, cara. Olha só o que eles fizeram. O cara de alvo. Fizeram o aldeão de alvo, mas são uns malditos. São uns malditos, cara. Caramba, esse povo é bem, né? É bem sanguinário. E frio. Filha das mães. As filhas da mãe, né? Tem um aqui, ó. Você não vai sobreviver. Você não verá a luz do dia novamente, meu caro. Ah, que delícia. Muito bom. Vamos prosseguir, vamos prosseguir. Eu não tô vendo mais ninguém. A gente vai ficar perigo com esse fantasma. Opa, pega o sino pequenino de Belém aqui. Beleza, sino dos ventos. Vambora, vambora. Eu sempre acho que é alguém. Que cena bizarra, né? Malditos mongóis. Vamos ver quantos tem ali. Tem um. Tem um gordão só. Vamos pegar o gordão, então. Calma lá, calma lá. Suprimentos, aço. Deixa eu pegar os suprimentos aqui primeiro. Hum, o que nós temos aqui mais? Munição cheia. Tem alguém aqui em cima? Vamos só conferir. Vamos ver se tem alguém aqui. Pra encher o nosso saco. Tem alguém? Algum arqueiro? Não, não tem nenhum arqueiro aqui. Será que eu consigo matar com uma flechada só aquele arqueiro? Vamos fazer um teste, folgado? Eu acho que eu vou fazer besteira, mas guarda essa espada, cara. Não é agora, não. Isso, guarda a espada. Fica aí, sorrateiramente. Pega o arco longo. Isso mesmo, o arco longo. Vamos fazer o seguinte. A gente consegue acertar ele daqui. Caramba, atrapalhei. Criando a gente. Esse sino aqui, ó. Tem um sino também, ó. Filha da mãe. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo acertar ele daqui. Olha só, tem esse tronco aqui no meio, cara. Sacanagem. Vamos lá, Dino. Não vai dar, não, cara. Infelizmente. Tem alguém por aqui. Tem um acampamento ali, ó. Tem outro aqui também. Vamos matar o gordão. Vamos matar o gordão. Vai, 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 vai. Não deu tempo de você me ver, hein, cara. E aí, cara, tranquilo? Caramba, embaixo do braço. Essa embaixo do braço é de... É de matar, literalmente. Uh, tem gente aqui. Calma lá. O cara tá de costas. O cara tá de costas. Beleza. Assassinário em cadeia. Vamos lá, então, né? Uh, 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 uh. O que aconteceu que... Não apareceu o triângulo de novo pra mim. Beleza. Uh, uh, uh. Agora sim, hein. Muito bom, cara. Esse assassinário em cadeia é absolutamente bom. Caramba. Suprimentos. Tá, vamos matar agora o arqueiro. Que... Coitado. Ele tá totalmente sem saber o que tá acontecendo, né? E aí, meu cara? Tranquilo? Não dá mais. Caramba, a gente corta o quê? A gente corta o tendão dele? É isso mesmo? Quando a gente faz essa por trás? Parece, né? Tipo a coxa por trás. Caramba. Que violência, Jin. Tem mais alguém por aqui? A gente vai acabar com o acampamento inteiro. Eu não quero nem saber. Tá, tem alguém ali, ó. Mas esse cara não vai... Tomara que ele não veja a gente. A gente tá bem do lado de uma moita. Isso é muito bom. E aí, cara? Não sei não. Tava afiando a espada pra quê, meu cara? É, apesar que ele tava afiando. Porque ele não sabia que ele ia morrer, né? Então é normal. Uou, 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 uou. Quantos tem aqui? São dois. Tô achando que aquele negócio de ver se a nossa matança vai chamar a atenção de alguém é muito boa. Essa habilidade aqui, Fulgados. Eu vou guardar pra ela, viu? Aqui, ó. Essa daqui, ó. Depois que a gente finalizar o mestre de assassinato em cadeia, a gente passa pra essa daqui, ó. Instinto assassino. Uma aura brilhante que surge ao redor dos alvos. Indicando se a gente matar aquele alvo, vai chamar a atenção de alguém. Vamos lá. Vamos fazer um assassinato em cadeia aqui agora, hein? Beleza. Toma! Que delícia. Que isso, cara? Grita depois de morto? Como assim? Não é assim que funciona a vida real, não, viu? Vamos subir agora na torre. Opa, não. Tem mais gente aqui ainda. Eu não quero deixar ninguém vivo, Fulgados. Ninguém, ninguém. Tá vendo o que aí, cara? Ó, é uma bela vista mesmo, hein? Tranquilo. Uh! Novamente. Nas axilas e depois no queixo. O corpo dele vai cair? Não. Quase, hein? Ficou na beirada. Ia ser legal se caísse, tipo Skyrim. Skyrim que é o... É o jogo rei de fazer isso, né? Os jogos... Os corpos saem voando. Tá. Hum. Já vi. Tem gente ali em cima. Beleza. Vamos pegar esses suprimentos aqui, então. E vamos subir pra ver. O de casa! O Din está chegando! Tem alguém aqui atrás? Não. É só ele mesmo. O Din está chegando. Cheguei. Hum. Que delícia. Excelente. Então tá. Cadê o alarme? Vamos continuar subindo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não tem mais ninguém aqui, eu acho. Cadê o alarme? Ah, é isso daqui que é o alarme deles. Entendi. Desativar. É melhor descer. Ó, cortamos. Tudo reúna-se com o Ryuso. Na verdade. Eu matei todos do acampamento. O alarme, né? Não ia adiantar de nada. Não tem ninguém pra tocar. Né? Matamos o acampamento inteiro. Eu posso sair daqui, ó. Sem ser sorrateiro. Eles não traria tantos homens. Mas eu... Eu ia matar todos eles. Vamos alimentar seus homens. Onde está a comida? Não vi nada na torre. Oh, isso não é nada bom. Papéis em mongol no oficial morto. Deixa eu ver. Você sabe ler mongol? Se for chinês, eu entendo um pouco. Desde quando? Desde que tive de ler Sun Tzu. Isto era só um depósito. Estão levando tudo. Pra fora. Os barcos estão na bahia. Nunca chegaremos lá. Chegamos aqui. Você é doido. Ha, ha, ha. Sim. Muito doido. Você não viu nada aqui no lugar. O que tem em mente? Só porcaria. Digou. Vamos verificar a situação. Só coisas boas. Inspecione a área de desembarque dos mongóis. Evite ser detectado. Então vamos lá, né? Vamos inspecionar. Vamos ver o que nós temos aqui. X. Os mongóis têm barco espiritual. Pequenos na praia. Podíamos roubar um. Mas teríamos que enfrentar um exército. Hum. O que mais? Vamos ver. Há muitas barreiras e arqueiros. Caramba, quanto mongol. Realmente. Quero os homens bem longe do inimigo. Tem mais alguma opção? Vamos ver aqui em cima. Põe arqueiros no despenhadeiro. Os mongóis vão focar neles. Aí roubamos um barco. Agora, aqui embaixo. Uma flecha em chamas pode acender os explosivos. Isso vai chamar a atenção. Isso é muito bom. Mas não vai tirá-los da praia. Tá, tem bastante coisa que a gente tem que fazer. Eles não sabem que tomamos o forte. Então vão ficar aguardando reforços que não virão. Ocupem eles o bastante para roubarmos um barco. Depois recuem para a floresta. Procurem minha tocha. Será o sinal para atacar. É isso aí, galera. Vamos achar um caminho para a praia. Vocês ouviram, Oriuzo. Não vamos decepcionar. Vir você lutar me lembrou do torneio do Lorde Nagal. Você fez de tudo para vencer. Era uma competição. Você lutou tanto quanto eu. Será? O que quer dizer? Nada. Só me lembrei do nosso duelo. Falamos disso depois. Tá falando que eu não sou honrado, filha da mãe? Caramba. Eles chamam ele de Ryuzo. Entendi. Não é Ryuzo. Ryuzo, então. Beleza. Então nós vamos até aqui para ver o que vai acontecer, né? Seus homens devem estar em posição. Acenda a tocha. É agora. Oh, caramba. Sabia que eles iam conseguir. Olha aquele fogo. Caracoles. Tá, a gente precisa roubar um barco então, né? Leve Ryuzo até o bote mongol. Cadê o Ryuzo? Ryuzo? Cadê o Ryuzo? Tá, a gente tem que descer por aqui mesmo, né? Beleza. Vambora. Vambora. Vamos passar por aqui. Vamos passar por aqui. E aonde que tem um bote, cara? Será que... Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Vamos matar. Ele vai matar. Já era. É aquele lá mesmo. A gente vai ter que passar por todo mundo aqui. Que beleza, hein? Vambora. 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 O que que é isso, cara? E aí? Toma. Hehehe. Tô um bando de lixo. Vamos lá, Ryuzo. Chegamos, chegamos. Beleza. Vem, 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 vem. Agora gostei, hein? Hehehe. Olha só o barulho de barco saindo das docas. Barulho de remo. Oh, muito bom, Ryuzo. Muito bom. Pera lá, cara. Pera lá. Deixa eu pegar as coisas aqui. Tô pegando suprimentos, etc e tal. Suprimentos. Tem alguém aqui nesse barco. Ah, não. É só o Ryuzo procurar. Vamos ver. Nunca imaginei que o nosso duelo incomodava tanto. Agora sabe. Hehehe. O cara perdeu pra mim e... Guardou isso até hoje. A gente pode duelar depois, cara, se você quiser. Não, um duelo amigável. Não, sem sorte. O que que é isso daqui? É um monte. Tá, o que que é isso daqui? Bombas ardentes. Procurado. Tá, o barco não tem comida nenhuma. Caramba. Opa. Couro. Munição. Opa, e aí? Caramba. Calma lá, calma lá. Oi. Chega mais, cara. Foi. Ha. Ha. Quebra. Isso. Muito bom. Calma lá, Ryuzo. Calma lá. Opa. A postura do vento é eficaz contra lanceiros. Eu sei, eu sei. Tá, eu sei, eu sei, jogo. Eu sei. Eu tô brincando aqui com ele. Pronto. Tá bom? Feliz? Você não? Deia os meus homens. Cacita. Uh. Errei. Errei. Deixa eu me curar. Vamos lá. Quem vai ser o primeiro aqui? Caramba, não acertei ninguém. Errei de novo. Cacilda. Tá. Estou irritado. Uou. Vamos lá. Para o Ryuzo. Isso mesmo. Vamos lá. Uhul. E aí, galera? Ha. Ha. Vamos lá. Chega mais. Não, morreu ainda. Morreu, morreu. Beleza. Calma. Deixa eu pegar o seu amigo aqui primeiro, cara. Toma. Toma. Bolé. Ha. Toma. Ha. Ó, o gordão já... Opa, tem uma aqui atrás também. Caracolos. Calma. Oh, oh, oh. Estou gostando. Estou gostando. Estou gostando bastante. Calma lá. Calma lá. Ha. Morreu. Agora foi. O que mais? Ô, Alé. Chega mais, cara. Vem cá. Ha. Foi. Esse é um chefe? Ah, é um chefe. Eu acho que é um chefe, né? Uhul. Tá. Nossa, que delícia de combo foi agora. Um chute e depois sinaliza com a espada. Já era. Olha só quanto sangue. Tem que estar no outro navio. Vasculha por aqui. Vou olhar o outro. Cuidado. Pode deixar. Bom. Antes, deixa eu só pegar algumas coisas aqui. Suprimentos. Flecha. Suprimentos. Tá. Eu vim daqui. Só que eu não vasculhei tudo aqui ainda não. Tem munição? Opa, pega a munição. Beleza. Estamos completos de flechas agora. Eu acho. Tem algum suprimento por aqui. Ali em cima. Opa, o que é aqui em cima? Não sei. Tá. A gente tem que prosseguir para o próximo barco. Olha só. Tem várias pontes. Já perfeito, né? Só atravessar. Tem uma ponte montada aqui, Ryuzo. Pera lá que eu já volto. Tá. Tem uma galera aqui. Aqui não dá para abrir. Então a gente vai ter que subir. Bora. Tomara que tenha comida aqui. Deixa eu ver quantos tem aqui em cima. Caramba. Caramba. Estou ouvindo barulho de animal selvagem. Sério mesmo. E aí, meu caro? Que delícia. Já era. Ah, tem uma escada aqui, ó. Tá. Então vamos avaliar bem. Opa, tem flechas? Tem flecha que eu preciso ou não? Opa, aqui tem mais coisa também. Tem kunai. Vamos ver lá embaixo. Tem dois. E eles estão para lá. Uou, 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 uou. Então tá. Beleza. Não tem problema. Vai. Já que me achou mesmo. Eu gosto de lutar. Vai. Oi. Mais alguém? Ah, ninguém ouviu. Que beleza. Ninguém ouviu. Matei em silêncio. Sem saber. Tem alguma coisa? Não. Eu não tô vendo nada aqui também nesse... Opa. Como que ele não viu? Como que ele não me viu, né? Tudo bem. E aí, beleza? Já era. Não deu tempo, cara. Não deu tempo de você reagir, infelizmente. Fui devagar demais. Opa. Calma lá. Oh, me viu, cara? E aí? Ha! Quem mais? Vem cá, cara. Vem cá. Uou, 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 uou. Olé. Vem. Aqui. Uh, que delícia. Ha, ha, ha. Errou, meu amigo. Só tem você aqui? Tô, tô, tô. Ha, ha. Ele tá até... Ele tá até respirando forte já. Não adianta, meu irmão. Já era. Sua vida é minha. Limpa a espada. E guarda. Muito bom. Tem um animal selvagem aqui que eu ouvi. Ó, tem um urso. Caramba, tem um urso. A gente podia ter soltado ele pra matar esse povo, né? Mas, eu prefiro matar na espadada. Vamos ver. Ler o pergaminho. Por ordem do Khan, enviem mil homens ao norte da região de Toyotama. Mantenham as linhas de abastecimento na região de Izuhara. Segue as nomeações. Bataar, províncias, Nugai, Temuge, Altan, Bartu, Dokshin. Olha só, interessante. Parece em planos de batalha. Melhor achar o Reusou. Tem que ter alguma coisa. Tem mais alguma coisa aqui? Não. E se a gente soltar aquele urso, hein? Poxa vida, coitado. Vou soltar ele. Vou soltar e sair correndo. Deixa ele ir solto, poxa vida. Ele não merece ficar aqui preso. Vamos lá, urso. Cai fora daí agora. Uhul. Falou. Fiz a minha boa ação, pelo menos, né? Vambora daqui. Urgentemente. Reusou, vambora, cara. Vambora. Corre, que tem um urso. Solto. Eu soltei um urso. O que é isso? O cara tá vivo aqui ainda. Aliás, eu vou deixar você pro urso, né? Vou deixar você pro urso. Reusou. Cadê o Reusou? Caramba. O que ele tá fazendo aqui? Oh, 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 oh. Não. Filha da mãe. Vamos lá. Chega mais. Chega mais, gordão. Chega mais. Chega mais, cara. Tá comendo. Uou. Bolé. Ah, já entendi aqui, ó. Eu tenho que curar ele. Hã. Já enfrentei pior. Temos que lutar. Fuh. Caramba. Você não vencerá. Vamos lá. Revive aí, riusou. Beleza, meu caro amigo. Vamos lá. É nóis. Uh. Ah. 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 Uou. Toma. Foi. Caramba, esses... Esses caras fortão é difícil, hein? Teria acabado com ele se você não tivesse aparecido. É, eu percebi mesmo. Você viu o tamanho dele? Foi pra lá que a nossa comida foi. Boa. Boa. Caracolos. Malditos. Estão queimando a comida. Riusou. Temos que ir. Você sabe nadar? Se for preciso. Caramba. O fogo está vindo. Tá, e a gente faz o que então? Salte do navio. Beleza. Vambora. Uhul. Vamos despistá-los. Ainda estão atrás de nós. Tenho um bom esconderijo ali na frente. E nada de comida, hein? Puxa a vida. Eu cometi aos meus homens que os alimentaria e voltarei sem nada. Acharemos uma forma. Mas vou perder mais quantos até lá? Encontrei algo que pode ajudar. Planos de batalha. Mostraram rotas de provisão? Tem um mapa numa página. Já é algo. Me dê ela. Faremos isso juntos. Você já tem seus problemas. Eu sou o líder deles. Tá, mas eu tô te ajudando, cara, seu ingrato. Preciso disso, Dino. E eu de vencer. No Castelo Caneta. E você terá. Não deixe que o vejam. Digo o mesmo. Caramba, a gente foi atrás de comida e nada, hein? Pelo menos a gente achou aí um mapa que pode ter as rotas das provisões, etc e tal. O Conto de Ryuzo. Recrute os roninhos e chapéus de palha. Recrutamos eles então, olha só. A gente não vai precisar ajudar eles mais. Acabou aí? Beleza, Inobu. Opa, ganhamos um ponto. Quase mais um. Beleza. Muito bom. Tranquilo então, né? Preciso encontrar Iuna. Agora vamos voltar para Iuna. Oh, gostei. Só que isso ficará para um próximo episódio, folgados. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta, não gostei, compartilha para dar uma força para o canal. Se você não é inscrito, se inscreva para ver os próximos vídeos que vêm por aí. Eu espero que vocês estejam em uma boa manhã ou boa tarde, uma boa noite. dependendo do lado que você está assistindo e até a próxima. Falou, folgados. Larari. E aí